Olá, galera! Aqui é a Rei, vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Tô aqui na casa da professora malvada, mas como vocês podem perceber, na casa da professora malvada, primeira versão. Versão oficial, galera! Muito importante lembrar aqui que é a versão oficial, porém, é a primeira versão. Tanto que não dava nem pra escolher o Nicky e a Tanny. Como é que eu fiz? Eu baixei no Google essa primeira versão pra poder trazer aqui pra vocês, ó, fases diferentes e novas da professora malvada, galera. Novas, antigas, né? Novas que o pessoal não conhece, né? Fases diferentes aqui da professora malvada pra vocês. Topzera, tem o capítulo 1, 2, 3, 4 e acabou. E aí depois começa o novo professora malvada. Porém, hoje eu vim aqui, galera, porque antes tinha uma coisa muito topzera no game da professora malvada que eu tenho certeza que eles vão liberar com o tempo, porque tá pra liberar no professora malvada atualmente. Que é esse multiplayer aqui, galera. Tá vendo do lado da rodinha? Dá pra gente jogar, sendo a menina ou sendo a professora malvada, na casa da professora malvada, galera. Na casa dela. Então você podia jogar com os seus amigos ou com alguém online, alguém sendo a professora, alguém sendo a criança. Então hoje eu vim aqui pra testar esse multiplayer da professora malvada e ver como é que funciona, galera. Deve ser muito topzera virar a véia ou fugir da véia que não é a véia. Então, galera, como é eu vou testar o multiplayer? Eu vou deixar de palavra secreta multi, beleza? As primeiras pessoas a comentarem multi vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou multi? Então, bora pro game. Bom, galera, é importante lembrar pra quem tem aqui a primeira versão, antes de eu começar, que pra você jogar o multiplayer aqui, nessa primeira versão do professora malvada, você precisa de duas coisas. Uma, ter jogado no mínimo quatro fases. E a outra, ter essas cinquenta moedas aqui, ó. Porque cada vez que você joga o multiplayer, você tem que ter cinquenta moedas. As cinquenta moedas, galera, dá pra conseguir grátis com anúncio ali em cima, beleza? Ou você consegue jogando e você vai ganhando de brinde. Eu, como eu já joguei, tenho algumas aqui de brinde. E depois eu vou assistindo aqui mais anúncios pra gente jogar mais vezes, beleza? Então, bora testar esse multiplayer aqui. Vou clicar. Ó, perdi aí as moedas, né? Perdi não, né? Investi pra poder jogar. E ele fica sorteando aqui, galera. Alguém pra jogar comigo, ó. Tá vendo? Ó, quando o outro jogador correr, você consegue ouvir os passos. Tá dizendo aqui. Gente, se você for a véia e o outro jogador correr, você consegue ouvir os passos. E, ó, ele tá ali sorteando, galera. Provavelmente é mais difícil achar alguém hoje em dia, porque muita gente já joga na versão nova, não joga na versão antiga. Mas vai sortear. Eu testei aqui. Ah lá, ó. Beleza, eu sou quem? Eu sou a menina, tá? Que não era a Tammy. E o oponente vai ser a professora malvada. Então, roube... Seu her... Tá. Roube o presente dela. Os presentes dela e escape. Beleza, aqui tá ensinando. Ah, dá pra se esconder. Sente e se esconde, tá? Beleza. Ah, meu Deus, cadê ela? Gente, ela tá sem cabeça! Olha ela correndo ali, galera, na câmera sem cabeça. Meu Deus do céu! Ela ouve os passos, né? Ah, meu Deus, ela vai me pegar. Ah, minha Nossa Senhora do céu! Tem tempo! Galera, tem tempo, tem tempo, tem tempo, tem tempo. Dá pra eu subir aqui? Ah, minha Nossa Senhora, será que ela sobe escada? Onde ela tá indo, gente? Ela tá no lugar errado. Ela tá no lugar errado e sem cabeça, né, galera? Onde será que tem esses presentes? Gente, é um presente só? Onde eu vou achar essa lasqueira? Como é que eu vou descobrir, gente? Tem muito pouco tempo! Ela... Olha só! Quem é a professora malvada deve ser mais difícil ainda, né, galera? Que deve ser mais difícil de pegar. Aqui! Achei um presente. É só um. É só um, vai ser mole, hein? É só um. Escape! Escape! Só que ela tá lá na frente, né? Será que pode escapar por aqui? Vamos ver, vamos ver, vamos ver? Acho que escapei. Escapei, galera! Ganhei 100! E aí eu posso dar um rematch aqui, que é pra tentar ir de novo. Ou eu posso, ó, ir no home e tentar ser a professora malvada. Então fica aí até o final, que eu vou tentar mais vezes. Vamos tentar ser a professora malvada. E é legal que você vai ganhando bastante moeda, né, galera? Jogando aqui no multiplayer. Então bora lá! Vamos tentar de novo, galera. Ó! Investi as moedas que eu ganhei. E vamos ver quem vai ser a professora malvada e quem vai ser a criança. Beleza? Como vocês podem ver aí, ela tava sem cabeça. Eu acho que ela ficou meio nervosa. A professora malvada perdeu a cabeça, galera. Vamos ver como que vai ser esse sorteio. Eu queria sair de professora malvada, gente, pra testar. Será que dá pra sair de professora malvada? Ou será que eles sorteiam alguém de computador? Não sei. Mas vocês viram que é diferente, né, galera? Ó! Tá rolando o sorteio aí. Ô! Me põe de véia! Eu sou de novo criança, galera. Beleza? Eu sou de novo criança. E meu oponente é a professora malvada. E é a mesma coisa. Eu tenho que roubar o presente. Mas eu acho que o presente deve ficar mudando de lugar, né? Acredito que sim. Tava na cozinha, né, galera? Bom, vou direto pra cozinha, que eu não sou trouxa. Vamos ver. Cadê a véia? A véia tá lá em cima, ó. Será que ela... Eu quero ver de perto se ela é sem cabeça mesmo, galera. Eu vou subir aqui. Só pra ver se ela é sem cabeça. Essa véia tá bem lerda, hein? Essa véia não sabe jogar não, hein? Essa véia não sabe jogar multiplayer não, galera. Cadê ela? Cadê ela? Gente, olha isso. Eu quero ver se de perto ela é assim. E eu acho que ela tá aqui. Então eu vou me arriscar. Não, ela não tá... Gente, ela é sem cabeça! A professora malvada tá sem cabeça, galera. Olha isso! Ah, meu Deus! Ela tem a cara muito estranha! Me pegou! Me pegou, galera! Me pegou! Eu fui de perto pra ver. Ela tá sem cabeça. Muito louco. Eu vou pra home de novo. E vou tentar, galera, de novo. Pra ver se eu saio de professora malvada. E vamos ver. Queria muito sair de véia pra ver como é que é, né, galera? Mas parece que é, assim, aleatório. Ó, aqui diz que tem um tempo e que o outro jogador, um jogador consegue ouvir o do outro. O que que eu posso tentar fazer depois? Posso instalar a versão antiga do professora malvada no telefone do Rui e a gente tentar fazer esse versus aqui. Porque quando tem um perto do outro, normalmente ele seleciona quem tá perto com a mesma versão. E a gente pode tentar ver se funciona, né, galera? Vamos tentar. Olha lá. Eu sou de novo a criança. Ah, meu Deus do céu. Mas não queria ser criança, não! Mas não dá pra escolher. É igual no do acampamento da professora malvada que a gente joga aqui, galera. Não dá pra escolher se você é a criança ou a professora. É sorte, tá? Eu acredito, como eu falei aí pra vocês, será que vai tá na cozinha de novo? Eu acredito. Ai, não dava pra entrar por aqui antes, né? Dá, dá, dá. Eu acredito que se colocar duas pessoas juntas jogando perto uma da outra, uma vai ser professora e a outra vai ser a criança. Então, eu posso tentar voltar aqui pra jogar com o Rui. Acho que seria top. Ó, o presente muda de lugar, porque o presente tava aqui, né? Então, o presente fica mudando de lugar, o que é mais maneiro, porque senão fica sem graça. Ó, 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 vai vendo, gente. Eu não tô conseguindo correr mais. Gente, onde tá esse presente? Ó, meu Deus do céu, cadê esse presentinho? Ah, minha nossa senhorinha, mamãezinha, socorri. A véia tá lá no jardim. Deve ser muito difícil ser professora malvada nesse game, galera. Porque é muito mais fácil fugir, né, do que pegar alguém. Pelo menos eu acho, né? Ó, a véia tá lá no jardim. Não tá... Falou que ouve as coisas, mas não ouve nada. Você não ouve nada. Achei, lê, 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 lê. Gente, mas eu tenho um tempo pra escapar. Ah, minha nossa senhora, a véia tá lá fora, né? Mas eu acho que assim que eu sair, eu já ganho, não é isso? Ela tá muito perdida, porque ela tá sem cabeça, ó. Ganhei, né? Ganhei. Ganhei. Beleza, ganhei, galera. Mas eu vou tentar mais uma vez aqui, porque eu ainda tenho a esperança de sair de véia novamente. Vamos lá. E caso eu não saia de véia, galera, depois eu volto aqui pra tentar, colocando o telefone do Rui nessa mesma versão. E tentar ver se por um acaso a gente consegue, beleza? Bora lá. Olha lá, vamos ver. Vamos ver. Oh, por favor, moço, me põe de véia aí, me põe de véia aí. Eu queria muito testar, gente, virando a professora malvada dentro da casa dela. Seria topzera demais, né? Será que fica vários presentes espalhados? Gente, é muito top essa versão daqui de você poder jogar assim. E eu queria muito que eles fizessem já essa versão daí também no Professora Malvada atual, né, galera? Olha lá, de novo eu sou a criança e a véia é a véia, né? A outra criança é a véia, beleza? A gente precisa roubar o presente e escapar. Então vamos ver se vai dar certo. Gente, eu tô muito curiosa pra virar a professora malvada na casa dela, hein? Vamos ver, bora lá. Bom, ele me colocou aqui, eu já vou direto pro porão. Vai que... Vai que tá no porão. A véia tá vindo... Opa! Beleza, vamos lá. A véia tá vindo, a véia perdeu a cabeça, gente. Gente, coitada. Meu Deus, ficou uma véia sem cabeça. Olha isso, gente. Ela tá meio fantasma e sem cabeça, né? Bom, vou ver as salinhas ali do canto. E tem o tempo, né? Porque se... Essa é a vantagem pra véia. Porque se a pessoa não escapar no tempo, a véia vence. Beleza, vamos lá. Mas eu vou escapar no tempo. Ela tá lá fora, gente. Eu nunca ficaria lá fora se eu fosse a véia. Eu ia ficar dentro da casa. Óbvio que a pessoa vai procurar o presente dentro da casa. Ela tá lá toda bugada, ó. Tentando subir escada. Ah, deixa de ser trouxa, véia. Tô eu aqui na calma, na paciência, tentando achar o presente, enquanto ela tá bugadona ali na escada, gente. Ô, meu Deus. Nada de presente por aqui. Opa. Opa, opa. Nada de presente também por aqui. E, gente, lembrando, tá? Esse jogo é oficial. Só é uma versão anterior. Isso daqui é o jogo quando ele foi lançado, beleza? Beleza? Opa. Presentinho para a Renatinha. E agora é molezinha, galera, que agora é só eu escapar. Ela tá super bugada lá. Então dá pra eu escapar com calma. E eu vou tentar a última vez pra ver se eu saio de professora, beleza? Então fiquem aí que eu vou tentar a última vez pra ver se eu saio de professora. Escapei. Moleza. Ela tá presa. Beleza. Será que se eu der rematch, eu vou de novo de... Acho que não. Tem que voltar, galera. Então vamos lá. Vou tentar voltar de novo, galera. E vamos ver se eu vou ser... Opa, cliquei na recompensa sem querer aqui. Vamos ver se eu vou ser professora. Enquanto isso, tô enriquecendo, né, galera? Vocês veem que eu tô ganhando bastante dinheiro. É 50 pra jogar, mas eu acho que ganha 100, né? Quando você vence. Então é vantajoso, né? Vai ganhando um monte de moedinha aqui. É topzera, é vantajoso. Vamos ver. De novo, eu sou a antiga time. Então bora lá. É tif, tif ladrão. Eu sou a ladra, né, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Renatinha, você consegue. É moleza, gente. Sendo a criança, é moleza. É difícil ser na véia. Vamos lá. Vamos ver aqui. Eu não tô vendo ela. Cadê a câmera? Ué? Aí é complicado, né? A câmera não tá mostrando ela, galera. Ah, agora tá. Ih, ela tá de cabeça agora. Agora veio sem ser bugado. Galera, olha isso. Agora ela tá com a cabeça. Gente, olha isso. Por isso que eu falo. Fiquei até o final. Às vezes não dá certo no início, mas dá certo no final. Agora ela tá certinha com cabeça. Opa, já achei o presente de cara, galera. Zero bugada. E a gente pegou o presente. E vamos fugir, galera. Vamos fugir. Ela tá subindo, ó. Essa véia é uma véia má tranquila, né? Ó, ela tá de boa, né? Subiu, olhou, olhou. E enquanto isso, eu escapei. Muito topzera, galera. Achei muito maneiro. Então, deixem aí muito like. E se vocês quiserem que eu volte aqui tentando ser a velha, se inscreve aí no canal. Comenta aí. Volta com véia! Beleza? Não esquece a palavra secreta aí. Nos vemos no próximo game. Tchau. Tchau. Tchau.